Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os cartões do Pão de Açúcar Internacional Gold e Plátio. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, quantos supermercados não tem hoje um cartão de crédito, não é verdade? E o Pão de Açúcar já de tempos, que tem aí o seu cartão pelo Grupo Itaú, o Internacional, o Gold e Plátio. A variante dos cartões é Internacional Gold e Plátio Mastercard. Então são três variantes boas, porém os benefícios em sua grande maioria é da Mastercard. Então vocês sabem que o Internacional tem os seus benefícios, o Gold tem os seus benefícios, o Plátio os seus benefícios. Então o Internacional é o intermediário, o Gold é um pouquinho melhor que o Internacional e o Plátio superior ao Gold, tá bom? Então tá com a promoção aí, o cartão Pão de Açúcar Mais, que é aquele aplicativo do Pão de Açúcar que você pode baixar aí também e ter várias promoções no supermercado. Tem aí o frete grátis no Pão de Açúcar Delivery, tá? Que é o pãodeaçúcar.com.br. Produtos, meu desconto, 10% desconto adicional e teatros e cinemas com 50% desconto pelo Itaú, tá? Por ser um cartão emitido pelo Itaú, esses cartões também participam da promoção no cinema com 50% desconto e teatros também. Resgate milhas e vale desconto, tá? Quanto mais você usar, mais você pode ganhar. Nas lojas, vale somente para cartões Gold e Plátio, tá bom? Aproveite os benefícios de ter um cartão Pão de Açúcar, frete grátis em todo o site do .com.br, compras acima de 100 reais. Descontos exclusivos em cinema e teatros, como já falei, programa Mastercard sobre renda e milhas ou desconto quanto mais você utilizar, tá? Renda para ter o cartão Gold, 2.500, anuidade R$306,00 em 12 parcelas de R$25,50, pontuação R$1,00 é igual a 1 ponto, tá? No Platinum, a renda é o Mastercard Platinum 2.0 do Itaú Pão de Açúcar, anuidade R$396,00 em 4 parcelas de R$99,00. 1 ponto é 1 real, é igual a 1 ponto, tá? O Internacional, a renda mínima é R$1.000,00, anuidade R$198,00 em 12 parcelas de R$16,50,00, é o Itaú Car 2.0 também e não pontua, tá bom? Então, os únicos que pontuam na promoção R$1,00 a 1 ponto é o Gold e o Plátio. Aí você tem a opção do aviso por SMS, dois cartões adicionais que você pode diversificar os limites com os adicionais, parcelamento da fatura, seguro, cartão protegido, você pode solicitar, fatura digital e o aplicativo. Gente, tá gostando do vídeo? Tá curtindo? Se inscreva aqui no canal, ajude-nos a comunidade de cartões de crédito a crescer ainda mais, curtindo o nosso vídeo, se inscrevendo, compartilhando nossos vídeos, assim você vai me ajudar que mais pessoas conheçam o nosso canal de orientação, nosso canal de investimentos, o nosso canal da segurança da informação, assim as pessoas vão estar mais atentas a sobre cartões, conta correntes, bancos, investimentos e por aí vai. Dá uma força pra mim, se inscreva no nosso canal, ativa o Itaú Card que você terá aí solicitando esses cartões. Você pode solicitar no site www.pontodeaçúcar.com.br cartões, não precisa comprovar renda e nem residência, você vai preencher tudo pelo site sem precisar enviar documentos, tá bom? E o cartão Gold Platinum, você fazendo compras no programa do cartão Ponto de Açúcar, e tal cara, a cada um real é igual a um ponto e eles viram crédito na fatura ou milhas aéreas, tá? O prazo de entrega do cartão é até 15 dias após a proposta ser aprovada. Lembrando que o programa do Itaú Card Ponto de Açúcar, você a cada um real é uma milha, então um ponto, um ponto equivale a uma milha no programa TudoAzul ou 0,88 em outras companhias aéreas, tá? Não é legal porque você não ganha nenhum ponto, né? Nenhuma milha transferindo para outras companhias a não ser pela Azul. Então acaba sendo desvantagem transferindo para milhas a não ser para o parceiro Azul, tá bom? Ou você pode ter crédito pessoal, pode parcelar a fatura mais vezes, né? Usar os caixas do Itaú para sacar, os caixas 24 horas também, tá bom? Ou seja, é um cartão que carrega todos os benefícios de um cartão Gold, Platinum e Internacional da Mastercard. Ou seja, os benefícios que a Mastercard tem com seus cartões. Um pouquinho melhor é porque você tem aí o teatro, né, com 50% de desconto, cinemas do Espaço Itaú de Cinemas e Play Art com 50% de desconto apresentando o cartão. Então, o titular ou o adicional, tá? Ou os adicionais. E tem o programa do Pão de Açúcar. Então, uma coisa legal que tem aí é você poder comprar no site do Pão de Açúcar sem pagar taxa de entrega. Então, é uma boa. O outro ponto legal é que você pode abater na fatura. Outro fator legal aí é que você pode trocar os pontos pela fatura ou por milhas aéreas, sendo que o único programa que vai dar um ponto é o Tudo Azul. Os demais 0,88 não é bom, tá? A anuidade do cartão, ela é equivalente aos cartões dessa categoria. O Internacional tá dentro, o Gold tá dentro e o Platinum tá dentro. Todos na categoria 2.0, que é o lançamento do Itaú aí, tá? Que aí o juros seria menor, tá bom? Então, se você não tiver a opção de ter um outro cartão, esses não são ruins, tá? São cartões bons. Internacional, Gold e Platinum. Porém, carrega a bandeira do supermercado Pão de Açúcar. E quem gosta de comprar no Pão de Açúcar terá esses benefícios que eu acabei de falar aí pra vocês. Quem frequenta muito o supermercado carrega esses benefícios que o cartão traz nessa categoria aí, Gold e Platinum, sendo superior qual da pontuação. O Internacional também participa do programa do Pão de Açúcar, mas não pontua nas suas compras. Então, se você pudesse pedir um cartão aí, peça da categoria Gold pra cima, tá? Que seria Gold e Platinum. Internacional seria pra quem tem uma renda de mil reais. Mas hoje, raramente alguém não consegue ter um cartão Gold, tá? Então, tenta pedir pelo site primeiro o Gold, tá? Se não aprovar, aí eles podem mandar o Internacional pra você. Mas o legal seria o Gold, porque você sabe que o Gold tem garantia estendida, tem seguro de compra, né? Proteção de preço. Então, tem outros benefícios mais que o Internacional e o Platinum não tem também. O Platinum é pra quem viaja bastante. Pra quem gosta de viajar, curtir bons lugares, né? Com esse cartão e utilizar o serviço do concierge do Platinum, tá? O Gold é mais um cartão internacional também, mas ele vale mais quando você utiliza ele pra compra de produtos e você tem a garantia estendida, proteção de preço e por aí vai, tá? Então, todos pela Mastercard. Espero ter conseguido trazer pra vocês informações que vocês queriam referente a este cartão do Pão de Açúcar Internacional Gold Platinum. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje vai pro pessoal de Governador Valadares, um grande abraço pra vocês aí. O pessoal de Poços de Caldas, um grande abraço pra você também. O pessoal aí de Varginha, um grande abraço a meus amigos de Varginha. O pessoal aí de Tuiutaba, um grande abraço pra vocês também. O pessoal de Fernandópolis e a galera de São José do Rio Preto, um grande abraço pra todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e fiquem com Deus!